E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mukha, trazendo pra você uma análise sincera de quem joga jogo de corrida de verdade dessa nova expansão do Forza Horizon 4. Antes da gente começar, eu preciso do seu feedback, então deixa um like aí e manda um salve pra mim e sua opinião sobre essa expansão nos comentários no final desse vídeo. E eu vou aproveitar e deixar na descrição o link do canal do LG Games oficial, o cara é gente boa, ele joga Need for Speed e ele vai começar a fazer séries do Forza Horizon 4 e vale a pena eu conferir. Hoje essa gameplay eu tô fazendo mais pra me testar a expansão, porque hoje que eu tive o meu primeiro contato, de cara eu tô gostando, eu achei legal. Em questão de textura, as imagens, os efeitos, eu achei muito legal. A impressão que você tem é que parece que realmente você tá no mundo do Lego, porque tem várias pecinhas espalhadas, tem um monte de coisa que você consegue quebrar e a sonoridade que tem as coisas quando você quebra é muito engraçada, eu achei muito legal, cara. E assim, em termos de giribilidade do carro, tá a mesma coisa do carro, assim, o modelo normal de vida real, né? Eu achei que ele ia ter algumas características por ser um carro de Lego, ia ter pouca aderência por causa dos pneus, mas pra mim tá muito normal, jogabilidade tá ótima. Assim como a expansão do Hot Wheels, que teve uma certa crítica também, eu acredito que essa expansão do Lego, ela não vai prejudicar o jogo de forma nenhuma, eu acho que só vai popularizar ainda mais o jogo. Eu confesso que eu tive até um ponto de vista um pouco negativo, principalmente quando eu vi as gameplays na E3, mas depois que você pega o jogo pra jogar, pelo menos pra mim o meu ponto de vista começou a mudar, porque dá pra você aproveitar essa expansão pra trazer outros carros, se caso você não queira correr com esses carros do Lego. Porque o universo aqui, eu achei muito plano, dá pra fazer alguns eventos de corridas aqui muito legais, e eu vou até esperar eu voltar a fazer lives, pra eu fazer lives, algumas lives do Lego também. Se a ideia da Playground Games era trazer algo diferente, então eles acertaram. Porque se você parar pra pensar, a última expansão, ela está abandonada, porque é a mesma coisa, é um mundo onde tem carros e a única diferença é que tem raio e chuva forte e uma montanha de drift. Então se a ideia é trazer algo diferente, eles acertaram nesse ponto. O interessante é que até o Mini Cooper aqui, eu acho que ele é da classe S1, eu não olhei ainda, ele é muito rápido, e ele também tem uma aderência muito boa, talvez, provavelmente, eu não sei, não fiz uma comparação ainda, mas talvez a galera pode utilizar ele num lobby público aí, pra dar aquele pau na galerinha de carro Lego. Imagina aí a zoeira que não vai ser com esse carro. Ontem, na última gameplay que eu fiz, eu falei que o foco dessa expansão do Horizon aqui, era para um público mais teen, aquele público mais criança ali. Mas eu vou falar pra você, você sabe que nesse canal aqui o negócio é sincero e todo mundo pode dar sua opinião. Eu estava errado nesse ponto de vista, essa expansão aqui não é pra criança não, eu tô me divertindo e muito aqui. Outra coisa, se você não gosta muito do design do carro de Lego, que eu também não gostei tanto, porque eu gosto mais de carros aerodinâmicos, e o perfil dos carros de Lego são carros quadrados demais, e não é muito minha pegada. Você pode simplesmente descartar esses carros e andar aqui com os carros normais do jogo, porque a expansão aqui eu achei muito legal. Assim como na última expansão, aqui a gente vai ter alguns desafios também, parece que a gente vai ter que montar a nossa própria casa de Lego. A gente vai ter que completar alguns desafios, aí a gente vai ganhando alguns Legos, e a gente vai guardando até a gente montar a nossa casa. Eu só vou completar esses desafios quando eu for fazer lives durante os finais de semana. Mano, e é incrível a textura das coisas, parece que é de brinquedo mesmo, você olha assim, você vê que é plástico mesmo. A textura, as cores, é incrível, cara. Eu fiquei de cara, eu tô de cara no nível de detalhes que eles fizeram nessa expansão aqui. tá muito top. Em termos de diferencial, de trazer uma coisa diferente, cara, a gente não pode negar que isso aqui tá muito top. Cara, olha a textura desse pé de coco aqui, velho. Mano, isso aqui é plástico mesmo. Velho, é muito mais fácil eles fazerem uma textura dessa de plástico, de que tentar imitar a vida real, se você parar pra pensar. Velho, você encosta assim, você vê aquele reflexo de plástico. É muito louco, velho. Mano, nota 10 no detalhe, cara. Não, vamos combinar aí que tá muito... Até a marquinha do Lego tem nos brinquedos, cara. É incrível, ficou muito top, mano. Cara, e dá uma olhada na textura desse dinossauro aqui, velho. Olha isso aí, velho. E tipo assim, se você bater nele, ele quebra tudo. É muito louco, cara. Muito louco. Eu tô impressionado, velho. Mano, olha só essa coletadeira aqui, velho. Ela tem até aquelas imperfeições de plástico de fábrica em alguns detalhes. Velho, ficou muito top, mano. Eu tô curtindo demais isso aqui, velho. Você vai falar, não, esse muco aí é um vendido. Não, velho, mas ficou top mesmo. Temos aqui os personagens do Lego, felizes a cantar. Eu já dei um rolê nesse mapa aqui. A sensação de aderência é a mesma coisa de você estar correndo no asfalto. Tem algumas partes ali que ele dá umas trepidadas, mas o carro mantém com aderência. É muito legal correr aqui. Eu, particularmente, gostei muito de correr nesse local aqui. Cara, eu tô até com pena dos desenvolvedores, porque ficou muito bom. E eu acho que a crítica foi muito rígida pra cima deles. Eu acho que não mereceu tanta crítica assim, não. Pode ser que a forma como foi apresentada a expansão, que o pessoal ficou meio assim com o pé atrás. Mas, cara, testando é muito legal. Essa aqui é a minha primeira corrida na expansão do Lego. De cara, se você observar aí, dá pra você pegar outros carros. Então, você não precisa se preocupar em questão de andar com os carros do Lego. Eu percebi que muita gente não gostou, principalmente por causa do design dos carros. Eu também não curti muito, não. Eu prefiro correr com outros. Eu percebi que nessa expansão, a característica dos circuitos é bastante diferente. Eu achei bem legal isso. Se você observar, nesse circuito aqui, ele é bastante fechado. Não tem área de escape, é só parede. Eu gosto muito disso, porque evita aqueles cortes de caminho. E como você está vendo, é bem espaçoso. E a temática, cara, eu achei muito massa. Eu, particularmente, gostei muito desse circuito aqui, porque ele me lembrou um pouco o Forza Horizon 1, que é só parede, sabe? Não tem área de escape. E a galera batia muito. E combinado com as punições que tem aqui no Horizon, né? Porque a gente julgou que essa expansão era pra criança, só que eu discordo disso. E eu tinha achado que era pra criança, mas eu tô gostando bastante. E outra, o Forza Horizon é o único jogo arcade que tem punição, cara. Então, pô, não dá pra gente falar que o jogo tá ruim só por causa de uma expansão. Eu vou te falar, eu vou aproveitar essa expansão aqui, só que eu vou correr com outros carros. Porque eu não curti muito esse design desse Mini Cooper, nem a McLaren. Mas a Ferrari até que ficou engraçada, ficou legal. Acho que o carro mais competitivo aqui é aquela Ferrari. Cara, e em termos de mixagem de áudio, mano, qualquer coisa que você encosta aqui tem aquele som de Lego. Acho que todo mundo já brincou com Lego, né? Dá pra saber muito bem a sensação de você jogar um Lego no chão ou bater forte com eles. Cara, é muito igual. Ficou muito da hora isso aí. Como eu havia dito antes, em questão de aderência, nesse tipo de circuito aqui, nessa plataforma. É a mesma coisa de você tá andando no asfalto, a sensação de aderência. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Tanto é que tem alguns pontos aqui que é de asfalto também. Que eu acho que deveria ser totalmente de plataforma de Lego, cara. Seria muito legal. E outra ideia que eu tive também era do pessoal do Lego fazer a expansão dentro de uma casa. Eu acho que seria muito mais engraçado. Escuta aí o trabalho de áudio que eles fizeram. Escuta como é quando você bate nas coisas. É nostálgico demais. Como você está vendo aí, esse é o mapa. O pessoal do Forza Horizon gosta de fazer temática em todos os mapas deles. E esse aqui ficou muito legal também. Pra quem gosta de desenho, de brinquedo, ficou massa também. Eu curto Hot Wheels, essas coisas, então pra mim tá ótimo, cara. Cara, essa parte aqui de cima, eu vou até dar um pause aqui. Mano, isso aqui é a cereja do bolo dessa expansão, velho. Aqui é uma parte de circuitos. Nem tem no Forza Horizon normal, mano. Tipo assim, a plataforma todinha é de circuito. E como aqui no Forza Horizon a gente tem a opção de criar circuitos, cara, vai ser ótimo. Dá pra você criar vários tipos de circuito. Tem subida, descida, tem tudo. Isso aqui é muito da hora, mano. Tem que dar atenção pra isso aqui. Olhando pelo mapa, parece até pequeno. Mas se você observar com um drone, eu achei que assim, parece muito perfil de circuito de kart, mano. Achei muito bem feito, detalhado. Tem a chicane e tudinho. Tudo de corrida. Não é à toa que esse Lego é aquela versão racing, né? Que muita gente gosta de colecionar. Então, velho, eu acho que assim, a gente merece dar uma chance e tem que dar mesmo, mano. Olha o tanto que ficou detalhado, bonito. Me lembrou muito o circuito de Asmarina. Porque ela tem a chicane vermelha e os detalhes em azul. Ficou muito da hora, mano. O desenho de circuito certinho. Nem o Forza Horizon normal tem um circuito desse aqui, velho. E outra, dá pra você ter várias ideias aqui. O traçado aqui é tudo variado. Dá pra você fazer muita coisa. Como eu sou viciado no Horizon, eu vou ter que finalizar nessa corrida aqui, mano. Pistoval. Eu quero segurar as corridas pra não fazer durante as lives. Eu só vou dar um rolê nessa aqui. Porque, mano, Pistoval não joga arcade. Olha aí, velho, que top. Cara, vou falar pra você. Compensa demais. Eu gostei, sinceramente. Eu tava com o pé atrás por causa da forma como foi lançada a expansão do Lego, né? Talvez foi isso que fez a gente ficar com o pé atrás. Mas eu e muitos jogadores que testaram acabaram gostando e muito. Eu, sinceramente, gostei mais do que aquela ilha abandonada lá que ninguém gosta mais, a última expansão. Vale demais a pena, cara. Tá muito top. Isso aqui é Lego Racing mesmo. Sem frescura pra todas as idades. Todo mundo vai gostar. Se você não gosta de carro de Lego, como eu, pega outro carro, velho. Vai andar com outro. Eu espero que você tenha gostado dessa análise que eu fiz, sincera. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários. Deixe um like também e até a próxima.